Galera, conseguiu retomar aqui a live, deu um crash rapidinho, vou tentar entrar aqui rapidamente, só quero terminar canal 13 ainda, canal 13 era um canal, passava um filme, um programa extremamente sensacionalista aqui na cidade, vou fazer isso e vou finalizar a live, tá? Vou terminar de fazer essa parte do canal e vou parar a live, ainda bem que deu pra continuar. Vamos lá. Tchau. 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 Tem um crash mesmo aqui na maquina A gente tem que vasculhar É no Playstation Mas eu acho que agora vai Não vai dar pra abrir não pra ela né Muita gente morta aqui Não vou avançar ainda A gente morta Na flechada Acredito que tinha alguém aqui Jogando Vem pra cá que a gente vai Gente quem é que tá aí ainda cara? Acredito que as balas do revolver estão cheias Achamos um livretinho aqui cara A gente precisava disso Revista Salve Pedro Panfletária também deve tá aí né Abriu furtividade olha Adoro Adoro Uma pena Vou guardar aqui que eu quero encher Todo isso daqui ó Boa Boa Olha aqui ó Dá pra Dar três tiros Com silenciador Agora a gente tá fazendo silenciador Isso é bom Próximo Próximo é quarenta Vamos lá Onde tá o outro corpo né Mas peraí Uma carta talvez seja isso que a gente tem aqui Que a gente tava precisando Rui Um passarinho me contou que aqueles cicatrizes que você trouxe do litoral abriram um bico Ouvi que o Isaac está bem impressionado contigo Eu sei que você tem suas dúvidas mas agora é hora de se preservar É se você mostrar que é que rolou no litoral não foi só um golpe de sorte Você vai ter regalias pelo resto da vida Pense em como essa oportunidade rara eu tenho muito orgulho de você papai Oxi Cicatrizes né gente cicatrizes é outro grupo Que tá aqui em disputa Por onde já É ela Lia Certeza? Sim Acho que o universo queria mesmo matar ela né Se ela tivesse escapado Ela não tem nada Tendo barulho de rádio Fazendo barulho de rádio Fazendo barulho de rádio Escolar Jina É a missão São todos eles. Não, pera. Fica perto de Jackson, né? Olha esses sorrisos, porra. É ela. Foi ela que matou ele. Três já foram, né? Três já foram. Melhor a gente vazar. Bom, ela morreu. Como você tá? Do puta que a gente não falou com ela. Pois é. Ela não machucou aqui. Perda. Não se abaixa. Como a gente vai sair daqui? Comigo. Eu acho que vai dar pra sair por aqui. Cuidado. Não. Não. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?